Duas histórias que se confundem, a do inspetor adjunto José Maria de Paula Cachimbinho e a do Sindipal MG. Por este e muitos motivos, a entidade homenageou o policial e diretor administrativo do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais em inauguração de seu prédio-sede. No dia 13 de junho de 2017, em homenagem comemorativa, a entidade recebeu o nome do policial em uma placa alusiva. O presidente do Sindipal MG, Denilson Martins, valorizou o momento marcante na história do inspetor e do sindicato. Demonstrando à sociedade que o distintivo que nós usamos não abarca o cidadão que lhe seja dentro de nós. A frente do Sr. José Maria. Portanto, nada mais justo é essa singela homenagem de batizarmos, batizarmos a nossa casa com o seu nome. Uma instituição tanto valoriza os delegados, precisava também valorizar o inspetor que hoje tem acerto no Conselho Superior de Polícia. que hoje participa da gestão da casa, que é uma conquista, indeleca e muitos ainda estão aqui dentro. Representando José Maria de Paula Cachimbinho, a esposa do homenageado e secretária executiva da FUNED Fundação Ezequiel Dias, Kátia Regina de Paula, se emocionou ao inaugurar o prédio. E é de fato merecido. Obrigada. Obrigada.